A crise na zona euro não dá sinais de abrandar. Os juros da dívida espanhola a curto prazo quase triplicaram esta terça-feira. O juro pago na nota a três meses é agora de 2,23%, bem acima dos 0,84% pagos há um mês. O aumento dos juros da dívida tem lugar sob o pano de fundo de incerteza que rodeia a cimeira europeia prevista para o final desta semana.